Câmeras de segurança flagraram o momento em que a polícia chega para prender o suspeito. Primeiro, os policiais chamam, mas ninguém abre a porta. Logo depois, eles chutam e depois usam uma ferramenta para arrombar, entrar no apartamento. Pouco tempo depois, o Andy Oliveira de Almeida, de 26 anos, entra algemado no elevador com a mulher, os três filhos e a polícia. O delegado falou sobre a prisão. Essa investigação foi feita durante algum tempo, pelo Centro de Inteligência Análise Telemática, pelo SEAT e também pela DHPP Vila Velha, e produzimos conhecimento que permitiu chegar a essa liderança, porque é muito difícil prender em flagrante uma liderança como essa, porque eles não guardam flagrante, não tem que pegar em armas, não fazem ataques diretamente, apesar de comandar todos esses ataques. Então, nós conseguimos chegar no núcleo específico dele, familiares, quem lava dinheiro, ele tinha uma distribuidora de bebidas ali na região, tinha uma loja de roupa que usava para lavar dinheiro, prendemos cunhada e esposa, tio. Então, conseguimos realmente desarticular, pelo menos, os principais integrantes da quadrilha. Foram apreendidas muitas armas, munição, dinheiro e um carro durante a operação. Segundo a polícia, a quadrilha costumava ostentar o armamento nas redes sociais, além de fotos de lideranças rivais que eram assassinadas pelos criminosos. É um grupo muito violento, eles agem de forma muito violenta, geralmente com vários indivíduos dentro de veículos, e vários descem do veículo, são muitos disparos, realmente são crimes em que se encontra uma grande quantidade de cápsulas espalhadas pelo chão, que eles não utilizam apenas uma arma de fogo, ou então um revólver, realmente são metralhadoras, relatos até de fuzis na região. Então, assim, é um grupo muito violento, e que o combate a esse grupo é extremamente necessário para fazer, para cessar essa violência que aquela região, infelizmente, vive. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Márcio Celante, a prisão só foi possível graças ao trabalho de inteligência da Polícia Civil. Iniciamos uma força-tarefa, trabalhos de investigação de inteligência, e através de operações qualificadas como a de hoje, foi possível a prisão de traficantes, apreensão de armas de fogo, e principalmente, através dessa atividade de inteligência, identificar as lideranças desse tráfico de drogas.